Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que nem se esforça, nem vira o pescoço, está tão ruim assim aí gente? É uma alegria estar aqui nessa linda igreja, mais uma vez, nesta vigília que sempre fez história. Rever o pastor Samuelzinho é uma alegria sempre. E antes de começar a falar aqui, eu falei no ouvido dele, estamos ficando velhos, né? Se pegar a minha idade, a dele já passa de 100 anos. Eu me lembro da primeira vez que eu te vivo, você ainda tinha cabelo, a sua barriga era menor, né? O Tiago nem existia ainda, né? O tempo passa, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor Torquato, esse que está diferente, né? Eu olhei e falei, meu Deus, cadê o Torquato? Agora é Tor1, né? Não é mais 4, agora é Tor1, Tor2, Tor1, né? Quantos quilos? Quanto foi embora? 48 quilos. Ele perdeu 48 quilos, tem gente que achou. Vamos estar em pé para lermos um trecho da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12. Deus está aqui. Rever os irmãos Medeiros também foi uma grande alegria. Você também está envelhecendo, não é, rapaz? As madeixas estão ficando brancas. Deus abençoe vocês, viu? A unção permanece. Glória a Deus. Está escrito, Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, Não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho. E florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. E perecer o apetite, porque o homem se vai a sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro. E se despedace o cântaro junto à fonte. E se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade. Diz o pregador. Tudo é vaidade. Amém igreja? Feche a bíblia, coloque no banco, na cadeira. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito e não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho. Até ela falar aleluia. Aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos. Nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez. Esta catedral ficará pequena. Para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios. Cerca esta igreja com a sua glória. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. Que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta madrugada, Jesus. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Amém. Os que podem, tomem o seu assento aplavudindo a Jesus. Porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. Onde fica a sonoplastia? É lá em cima, lá direto. Moço da sonoplastia, você pode me dar um pouquinho de agudo aqui. No retorno do púlpito, por favor. E se eu queria sentir. O teclado do Roberto. Porque ele está muito baixinho. O Roberto não precisa apresentar, não. Pastor Samuel está pedindo desculpa, Roberto. Porque ele não te apresentou. Eu disse que você não precisa ser apresentado, não. Brincadeira. Já vou te apresentar. Pastor Roberto trabalha comigo já há quase 14 anos. Ele morava nos Estados Unidos e deixou o pastor Benin, que era com quem ele trabalhava, e veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benin Rui, que sou eu. Ele é uma bênção. É, querido, eu pedi aqui, você abriu, acho que na igreja. Eu queria ouvir aqui no púlpito. Abri um pouquinho o som aqui para mim. Só aqui, nessas quatro caixinhas aqui. Ah, ele está vindo lá com, como é que chama aquilo? É iPad. Igreja moderna é outra coisa, não é? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Roberto, eu preciso escutar o seu teclado, porque eu não escuto nada, nada, nada. Acho que o rapaz está vindo aqui. Isso, ele vai nos ajudar ali. Vai dar certo? Isso. É que eles não olham. E aí, chegou o som, vai ganhar um beijo agora. Pelo sorriso, ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo naquele rapaz lá, tá? Pronto, agora não precisa também aumentar tanto assim, senão quando eu der um grito aqui, o pastor Samuel voa lá para trás. Isso. Mais um grito de glória a Deus da igreja, para eu ver que está todo mundo vivo. Querida igreja, noiva do cordeiro, simpatizante, da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, para esse culto que, para mim, é o melhor de todos. Tirando o culto da Santa Ceia, não tem culto igual o culto de vigília. Eu sempre que prego digo isso. E olha que eu sou experimentado, já preguei em todo tipo de culto que você possa imaginar. Pense num culto aí, já preguei nele. Culto de criança, culto de senhoras, escola bíblica, convenção, culto de velório, velório de sogra. O que você imaginar, eu já preguei. Mas nenhum dos cultos que eu já preguei se compara ao culto de vigília. Porque o culto de vigília é aquele culto especial, que não é para a gente normal. Porque os normais estão dormindo uma hora dessa. Só vem para a vigília quem é meio louco. Gente que falta uns parafusos na cabeça. Não faz sentido. Era para você estar em casa, dormindo agora, sonhando com os anjos, ou assistindo corujão. Mas como você é um crente pentecostal, está cansado de ver coruja, veio para a vigília porque quer ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre este lugar aqui. E eu tenho certeza que o que você dê e buscar, Deus vai te dar. Eu não sei se você percebeu, mas exatamente às três horas da manhã, o ambiente da igreja mudou. Quando os medeiros começaram a falar, eu fiquei olhando para o relógio. Três horas em ponto. E eu comecei a me lembrar de um texto bíblico que diz que a quarta vigília da noite, o vento balançava o barco e lá vem Jesus rompendo o meio do mar e os discípulos enxergando um fantasma e ele gritando, não é fantasma, sou eu. E ele fez um deles andar em cima das águas a quarta vigília da noite. Nós entramos agora na quarta vigília da noite. É a vigília mais pesada. Neste exato momento, enquanto nós estamos aqui, os demônios estão atuando e trabalhando no planeta. Principalmente nos lugares onde exatamente estamos, na quarta vigília. O inimigo opera na calada da madrugada. Por isso o salmista até disse que não era para temer espanto noturno. Neste exato momento, bandidos estão arquitetando projetos. Estávamos chegando aqui, vi um bairro bem próximo aqui, o bairro de Madureira, e as pessoas ali estavam tomadas por um espírito que não é o mesmo que está aqui. O mal está à espreita. Mas Jesus escolheu um povo para estar aqui vigilando nesta noite. Eu não duvido que por causa da sua oração e o seu esforço nesta madrugada, o Senhor está fechando sepulturas, o Senhor está abrindo portas, está quebrando correntes, está libertando vidas e já está promovendo a salvação daquele por quem você veio interceder aqui nesta madrugada. Eu só te faço um pedido. Se você é pentecostal de verdade, não me deixa sozinho nesta madrugada. Se você perceber que está todo mundo dormindo, eu vi uma irmã com um pandeiro ali, dá um tapa nesse pandeiro. Quem estiver na bateria, já não tem mais ninguém lá. Era para dar um tapa na bateria. E se o irmão do seu lado estiver dormindo, você dá um grito no ouvido dele ou pisa no dedão do pé dele. Mas nesta madrugada, ou o céu desce aqui em Madureira, ou Madureira vai subir até o céu. Quem acredita nisso, dá mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Maravilha. Carlos Oliveira? Rapaz, eu lembro dele, que era criança, mas está um carmo ali. Saudade, bom te ver. O texto que eu li nesta noite, deixou alguns irmãos aqui preocupados, e outros espantados. Você vem para uma vigília, se esforça para ficar acordado a madrugada toda, esperando uma mensagem, daquelas que a gente chama de mensagem escalafobética. É aquele tipo de mensagem fabricada lá na olaria de Deus, quando o pastor traz revelações profundas. E aí vem um pregador velho, já de barba branca, e vai ler Eclesiastes, capítulo de número 12. Texto usado inúmeras, um milhão de vezes, por esse mesmo pregador, em cultos de mocidade. Quantas e quantas vezes não li eu, o capítulo 12, o verso 1, falando para jovens, eu ainda na minha juventude. E agora, estou eu aqui de novo, diante desse texto, numa vigília, e diante de um desafio. Revelar para você o que Deus revelou ao meu coração, com esse texto. O bom de você envelhecer na presença de Deus, é que a maturidade chega. E com a maturidade, vem a experiência. E com a experiência, vem um olhar diferente, sobre a mesma coisa. O velho, olha para a mesma coisa, que olha o jovem, só que ele enxerga completamente diferente. Ele tem outras nuances, e ele chega a outras conclusões. Hoje, lendo esse texto, eu cheguei a uma outra conclusão. Não mais aquela, do jovenzinho da igreja, que apenas dizia, olha, lembra-te do teu Criador, enquanto você é jovem. Mas, passei a entender, porque é que o escritor, contou esse texto aqui para nós. O homem que escreveu esse texto, é Salomão. Diga comigo, Salomão. Pergunte ao irmão do seu lado, lembra de Salomão? Pergunte assim, o que você lembra de Salomão? Geralmente, as pessoas de Salomão, vão lembrar da sua riqueza, da sua sabedoria. Alguns vão lembrar, das suas muitas mulheres, e todos vão acabar dizendo, com uma só voz, foi um grande rei, em Israel. O que poucos sabem, é que Deus deu a Salomão, coisas que não deu, a mais nenhum outro homem, nessa terra. Salomão, foi um ser humano, a quem Deus o dotou, de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Não é inteligência, porque a inteligência, ela é inata do ser humano. A sabedoria, ela, ela vem como, uma revelação profunda, que desce sobre o ser humano. E essa sabedoria, que veio sobre este homem, fez com que ele deixasse, para nós, pelo menos, três grandes presentes, dentro da Bíblia Sagrada, que são, três livros. Salomão escreveu, três livros, durante toda a sua trajetória. Cada um dos livros, ele escreveu, em uma fase da sua vida. E quem conhece, um pouco de literatura, e já parou para estudar, deve ter chegado, à mesma conclusão que eu. Quando você lê, os três livros de Salomão, você diz, não parece ser, o mesmo Salomão, que está escrevendo, os livros. Porque o livro, geralmente, ele tem a característica, do escritor. Quem já leu, livros de romance, livros de Agatha Christie, de Dan Brown, sabe o que eu estou falando. O escritor, ele tem uma maneira, de escrever, ele tem um estilo, de escrever. Se você ler ele, em qualquer outro lugar, mesmo não sabendo, que foi ele que escreveu, você fala, essa escrita, é de fulano de tal. Porque ele tem, uma maneira de escrever. Salomão, deveria ter escrito, os três livros, da mesma maneira. Porque é o mesmo homem, escrevendo três livros. Mas senhoras e senhores, me parece, que eram, três homens, completamente diferentes, e que não se conheciam, que escreveram, esses livros. Quando isso, me chamou a atenção, eu me debrucei, sobre os livros, voltei nos meus áureos anos, de teologia, das faculdades que fiz, fui aos livros, da minha biblioteca, e comecei a cavar, para tentar entender, aquilo que me atormentava, e eu recebi, de Deus, a revelação. Salomão, escreveu, três livros, diferentes, um de cada outro, e ele escreveu, esses três livros, em três tempos, da sua vida, tempos que nunca mais, voltariam. O primeiro livro, que ele escreve, é o livro de, cantares, ou cantares de Salomão. O segundo livro, que ele escreve, é o livro de provérbios, e o terceiro livro, é o livro do pregador, que nós chamamos de, eclesiastes. Então, são esses três presentes, que ele deixa para nós, três pérolas literárias, dentro da Bíblia. Cantares, provérbios, e eclesiastes. Quero ver se a igreja, é capaz de recitar, um, dois, três. Para memorizar, de uma só vez, um, dois, três. Não é só uma vigília, é um seminário, né? Ele escreveu, esses três livros. Só que, cada um desses livros, como eu disse a vocês, foram livros escritos, em um tempo diferente, em sua vida. O primeiro livro, que ele escreveu, o livro de cantares, ele escreveu, quando ainda era, solteiro. Salomão, assumiu o trono, de Israel, solteiro. Ele não era, para ser, nem rei de Israel, porque ele é, o último filho, de Davi. E geralmente, quem assume o trono, é o primogênito. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, atendeu um pedido, de Davi, no leito de morte. Não sei, se vocês se lembram, da tragédia, de Davi, depois do pecado, com Batseba, quando ele, recebeu a visita, do profeta Natan. E o profeta Natan, fez a ele, uma prosopopéia, apresentou a ele, uma metáfora, uma história. E Davi ouviu aquilo, e não entendeu, do que se tratava, e liberou uma palavra, de maldição. Ele disse, que o homem, que havia cometido, tal crime, teria que pagar, quatro vezes, pelo crime. E quando ele, disse isso, Natan, tomado pelo Espírito Santo, disse, és tu, esse homem, ó rei. A Bíblia diz, que Davi, se amou no trono, fechou os olhos, e disse, pequei. E quando ele, disse, pequei, Deus tomou a boca, do profeta, e falou com ele, porventura, algum dia, eu te neguei, alguma coisa. E por que, que você trocou as mãos, pelos pés, Davi? Porque você, se enveredou, pelo caminho do adultério, com Batseba, pelo caminho do homicídio, matando o marido dela. E agora, não saiu da minha boca, Davi, saiu da sua. Você disse, que o homem, tem que pagar, quatro vezes, pois anote, quatro vezes, você vai pagar. Davi, teve vinte filhos, quantos filhos, eu disse? Dezenove meninos, e uma única menina. Pois Deus, vai começar agora, a cobrar de Davi, dentro dos seus filhos. O primeiro filho, que ele tem com Batseba, vai, nasce, começa a crescer, e a Bíblia diz, que de repente, ele é tomado de um mau súbito, e ele adoece. Davi entra num jejum frenético, pelo menino, e o jejum, não traz a cura. Depois de sete dias, jejuando, o menino morre. Davi começa, a notar agora, a perca dos seus filhos. Ele tem um filho morto. De repente, Davi, sentado no seu trono, ouve dizer, que a sua única filha, dezenove meninos, e uma única filha, Tamar, havia sido violentada, estuprada, por um filho dele, chamado Aminon. A mulher estuprada, naquele mundo antigo, recebia um carimbo, e esse carimbo, dizia que ela estava morta, moralmente, para a sociedade. Uma vez estuprada, ela era arrancada, do seio da família, e levada à zona, do baixo meritrício, para terminar os seus dias ali. Imagine você, um homem, que tem dezenove filhos homens, e uma única filha menina. A única que subia no seu colo, que brincava com as madeixas, dos seus cabelos, que fazia carinho nele, a sua princesinha. Aquela que ele sonhava, em levar até o altar, vestindo roupas brancas, fazer o casamento lindo. Essa menina, foi estuprada. E pior, não foi estuprada, por alguém distante, foi estuprada, por um filho dele. E quando levaram a notícia, para Davi, Davi não pôde repreender o filho. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Ele não tinha moral, para repreender o filho. O que ele ia falar? Que o filho dormiu, com uma mulher que não era dele? O menino ia dizer, aprendi com o senhor, meu pai, que dormiu, com uma mulher, que não era sua. Por conta disso, o moral de Davi, foi ficando baixo, dentro do palácio. Ao ponto de Aminon, que havia estuprado, a sua irmã Tamar, andar dentro do palácio, de cabeça erguida, e ninguém chamava a atenção do menino. Até que um dia, um outro filho de Davi, chamado Absalão, Parou Aminon no meio do palácio, e foi discutir com ele, sobre o estupro de Tamar. Absalão, deve ter ouvido da boca de Aminon, nem meu pai me repreende, quem é você para me repreender? Absalão, ficou tão furioso, que ele pegou Aminon com a mão, e o matou, dentro do palácio. Vai anotando aí, um filho morto, de doença, uma filha morta moralmente, e agora um outro filho morto, pela mão de um outro filho. Quando a notícia chega em Davi, que Aminon foi morto, Davi deve ter gritado, dizendo, eu quero vingança, quem matou Aminon? E alguém diz, Absalão, teu filho. E Davi não repreende Absalão. E não repreende Absalão, por quê? Porque ele não tinha moral, para repreender Absalão. O que ele ia dizer para Absalão? Você matou um inocente? Absalão ia dizer, o senhor também matou um inocente, o marido da mulher lá, com quem o senhor dormiu. O diabo traçou uma teia de aranha, e enredou Davi. E Davi terminou os seus dias, em um leito de dor, completamente depressivo. E é no leito de dor, assistindo a morte, desses filhos, que ele toma, de súbito, um golpe de estado. Quem dá o golpe de estado nele? Absalão. Absalão diz, meu pai é frouxo, então ele não serve mais, para governar Israel. Os amigos de Davi, tem que tirar ele da cama, e levar ele para longe de Jerusalém, para ele não ser assassinado. Absalão reina. Absalão abre os cofres do reino, pega tudo que Davi havia guardado, em 40 anos de conquista. E com esse dinheiro, ele compra para si, um exército de jagunços. Muitos homens, sem nenhuma experiência de guerra. Davi não repreende Absalão. Davi está isolado. Quem vai tomar as dores de Davi, é um primo dele. Um primo dele chamado Abner. É Abner que vai, ou melhor, Joab. É Joab, o primo de Davi, que vai se levantar, chamar uns amigos que ainda amavam Davi, e vai tentar vingar Davi. E ele, com experiência de guerra, consegue desbaratar o exército de Absalão. E Absalão, sentado num cavalo, no trote do cavalo, correndo no meio de uma floresta. Seus cabelos grandes, acabam se esvoaçando, e se engarrancham num galho de uma árvore. E essa história, todos os crentes conhecem. Ele está preso pelo cabelo, num galho de uma árvore. E lá vem Joab, primo de Davi, capitão do exército de Davi. Está diante de um adolescente, buchudo, de um menino de calça curta, de um menino aventureiro, que precisava de uma correção, precisava de uns tapas, precisava ser preso, pagar pelo preço. Mas não merecia o que Joab fez com ele. A Bíblia diz que Joab sacou a sua espada, e fincou na barriga de Absalão, e matou Absalão. Joab manda buscar Davi, e quem foi buscar Davi, foi avisando, olha, mataram Absalão. E Davi deve ter gritado, eu quero vingança, quem matou Absalão? Eu não mandei fazer isso, eu não toquei no meu filho. Alguém diz, o teu primo Joab. E Davi não pôde repreender Joab. Porque quem conhece a história, vai se lembrar que quando Urias, o marido de Batisseba, foi enviado para o campo de batalha, ele levou um bilhete. O bilhete escrito pela mão de Davi. E o bilhete era endereçado a Joab. E quando Joab abriu o bilhete, e leu, Joab, quem escreve aqui é o teu primo Davi. Esse homem, portador desta carta, Urias, não pode voltar vivo para Israel. Joab era cúmplice da morte de Urias. Por conta de todas essas histórias, Davi pagou quatro vezes com quatro filhos. Um filho morto por doença, a filha morta moralmente porque foi estuprada, um filho morto pela mão de um outro filho, e um filho morto pela mão do seu primo. Saiu da boca de Davi a ordem. Pague o homem quatro vezes pelo crime que ele cometeu. Por conta dessas histórias, Davi termina os seus dias em depressão profunda. Quando ele está à beira da morte, quando ele tem que passar o reino para alguém, ele faz passar diante dele os filhos que sobraram. E ele abençoa todos eles. O último que entra dentro do quarto de Davi é um menino de oito anos de idade. Esse menino entra com a sua mãe. Esse menino é filho de Batseba. Esse menino é irmão do primeiro filho que Deus matou. Esse menino é Salomão. E Davi está olhando para Salomão, e quem conhece a história vai se emocionar comigo. A Bíblia diz que Davi pede para Salomão colocar a mão dele debaixo da sua coxa. Davi trava a mão do menino entre a coxa e o colchão da cama. E diz ao menino, faz um juramento. Repete as minhas palavras. Diga, eu serei fiel ao Deus do meu pai, enquanto eu viver. E o menino diz, eu serei fiel ao Deus do meu pai, enquanto eu viver. Davi disse ao menino, promete que você construirá para o meu Deus uma casa de adoração. E o menino diz, construirei para o Deus do meu pai um templo, chamado de templo de Salomão no futuro, para a adoração do Deus dele. Quando Davi terminou de fazer essa oração com o menino, Davi olhou para os céus e fez uma oração linda, dizendo, Deus, se o Senhor ainda me ama, se ainda tenho crédito aí no céu contigo, eu peço que o Senhor inverta a ordem da bênção. Porque quem tem que assumir o trono no meu lugar, não é esse menino que está aqui, porque esse é o último. Mas se ele não assumir o trono, qualquer um dos meus filhos que assumir o trono vão matar esse menino. Não apenas ele, mas a mãe dele também. Porque eles vão lembrar, todas as vezes que olhar para esse menino e para a mãe dele, como foi o final dos meus dias. Uma página negra na minha história. E eu estou cansado de ter sangue de inocentes na minha mão. Senhor, se o Senhor pode me amar uma vez mais, transforma Salomão em rei no meu lugar. E a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou para o menino Salomão e o amou. Ah, eu vou falar de novo. Deus olhou para o menino e o amou. Só que temos um problema. Uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Sim ou não? Ou ela jorra água doce, ou jorra água amarga. O ventre de Bate-seba sempre foi um ventre adúltero. O primeiro fruto que saiu do ventre de Bate-seba, Deus matou. O segundo fruto que saiu do ventre de Bate-seba, Deus amou. Isso aqui é um recado dos céus. Deus não carrega no bolso uma régua para medir todos os homens pela mesma régua. Com cada um de nós tem Deus um segredo. Com cada um de nós tem Deus uma promessa. Não tente comparar a sua vida com a minha, ou a minha vida com a de outro pastor, ou outro pastor com outro pastor. Não tente entender os mistérios de Deus. O pastor Samuel disse isso aqui enquanto ele falava. Aquele que tenta compreender Deus, ele enlouquece. Porque Deus, a sua loucura é mais sábia do que toda a sabedoria desta terra. Deus enxerga coisas na minha vida e na sua vida que ninguém é capaz de enxergar. Para muitos, a sua vida já tinha que ter terminado. Para Deus, a sua vida só está começando. Para alguns, a sua vida tinha que ter acabado. Seu ministério tinha que ter sido destruído. Você não deveria nem ser crente mais. Mas para Deus, o que ele tem para revelar na sua vida é tão grande ainda, que até os que te perseguiram estarão proibidos de morrer daqui para frente. Porque Deus vai mantê-los vivos só para eles verem o dia em que Deus derramará sobre a sua cabeça o óleo fresco e te colocará num lugar de destaque. Talvez tenha nascido aqui com Salomão que vai inspirar um profeta no futuro de que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Então é esse menino que recebe a unção para ser rei. Ele tinha oito anos. Leva-se um tempo até Davi morrer. E não se sabe quantos anos foi. Se sabe que Salomão assumiu o trono entre oito e dezoito anos de idade. Ele assumiu o trono solteiro. Diga comigo, solteiro? E aí você vai entender agora porque ele tinha setecentas mulheres. Quando ele assumiu o reino do pai dele, o reino estava quebrado porque Absalão havia entrado no cofre e roubado tudo que o pai tinha. E quando ele assume o trono o reino quebrado num inverno que vai chegar onde Israel vai acabar sendo desfacelado da face da terra pela ausência de comida. Deus deu a esse garoto sabedoria para que ele criasse uma maneira de trazer de volta a glória do império. E como é que isso acontece? Quando Salomão começa a se casar com várias mulheres mulheres de tribos que estavam próximas mulheres de nações vizinhas porque quando essas mulheres se casavam com ele os pais delas traziam o dote e entregavam na mão dele um pagamento. Portanto os setecentos casamentos que Salomão teve não eram casamentos de amor não eram casamentos de paixão eram casamentos políticos eram apenas alianças políticas você deve se lembrar lá na quinta sexta série nós estudando aqui no Brasil sobre leão e castela quando os portugueses para não perderem a coroa faziam com que seus filhos casassem com o povo principalmente na Europa portugueses casavam com espanhóis para juntarem as riquezas eram casamentos políticos Salomão teve setecentas mulheres com quem ele se casou setecentos casamentos políticos e agora você vai entender porque ele tinha trezentas concubinas porque um homem que casa setecentas vezes era para ele ficar satisfeito sim ou não mas não é satisfeito Salomão ele precisa ter mais trezentas concubinas para saciar a sua fúria humana porque é que ele faz isso? simples porque ele nunca amou nenhuma daquelas mulheres setecentos casamentos sem amor como ele nunca amou ele não sabia o que era viver a fidelidade o que era viver para a pessoa morrer pela pessoa conviver com a pessoa suportá-la na dor na tristeza na angústia na felicidade e por isso Salomão se casa setecentas vezes e precisa contrair mais trezentas concubinas para montar ali o seu harém pois bem ele jovenzinho com mil mulheres à sua disposição sem amar nenhuma delas num belo dia ele recebe uma visita em Israel e entra em Israel uma mulher diferente diferente de tudo que ele havia visto até então diferente na sua inteligência diferente no seu poder financeiro diferente na sua aparência e na cor da sua pele ele recebe a visita da rainha de Sabá e a rainha de Sabá quando visita Salomão para conhecer a sua sabedoria ela leva presentes para ele você vai entender aqui o motivo de Salomão quando termina a visita ele vai dar para ela dez vezes mais o que ela trouxe de presente para ele a frase que ela falou para Salomão é nobre conhecida até hoje não me contaram nem a metade do seu conhecimento do que é o seu reino Salomão não deu para ela dez vezes mais presentes porque ela foi visitá-la Salomão se apaixonou por ela foi o primeiro e único amor de verdade da vida de Salomão ele se apaixonou por uma mulher que era diferente ele se apaixonou por uma mulher que ele resolveu desenhar ela onde pastor? num livro numa carta de amor que ele escreveu para ela que carta é essa? qual? Cantares ou Cântares de Salomão o livro de Cantares ou Cântares de Salomão são cartas de amor que Salomão enviou a ela algumas ele nem chegou a enviar a ela porque para enviar cartas a ela ele tinha que ter um cúmplice alguém que pudesse fazer isso quando ela visitou o reino diz a tradição que os conselheiros de Salomão disseram para ele olha o senhor pode fazer o que quiser com ela menos se casar com ela porque ela é de outra etnia de outro povo e por causa disso Salomão não se casou com ela e ele guardou aquela paixão pelo resto de sua vida parece que a história é cíclica parece que todo grande amor é impossível de Shakespeare a Salomão todos escreveram sobre essa história aliás a própria Bíblia sagrada contra isso o amor de Deus por Israel um amor impossível o amor de Cristo pela igreja que acaba sempre o traindo amores impossíveis e isso aconteceu com Salomão também e Salomão trocava cartas de amor com ela e uma dessas cartas fez com que Salomão uma hora ele não tendo mais com quem conversar ele resolve conversar com o único que entende de um ser humano ele resolveu conversar com Deus e ele começou a falar com Deus Senhor eu encontrei a mulher mais linda de todas e nesse diálogo entre Salomão e Deus nasce o texto que salvou o livro de Cantares de voltar para a Bíblia Sagrada quem estuda teologia vai se lembrar que no concílio de Nicea o livro de Cantares foi retirado da Bíblia Sagrada sabiam disso senhores pergunte por quê só falam se todo mundo perguntar porque os irmãos daquela idade medieval acharam que o livro era muito pesado para estar na Bíblia diziam que era um livro erótico quase pornográfico pastor como assim é que tem alguns textos que Salomão escreveu aqui que até hoje quando a gente lê ou prega sobre ele tem irmãs que ficam vermelhinhas e irmãos que ficam com vergonha Salomão vai desenhar a sulamita e ele começa a dizer assim ó sulamita o meu desejo é tomar vinho na taça do seu umbigo ó a irmã fez o sinal da cruz ali atrás é? não, não é livro de Voltaire não não é livro de Freud está escrito aqui na Bíblia Salomão estava tão apaixonado por ela que ele disse assim ó sunamita os seus seios são como cachos de uva e eu não preciso falar para ninguém o que é que se faz com uma uva são histórias escritos por causa desses textos os velhos pais da igreja tiraram esse livro e disseram esse livro não é de crente não esse livro aí é um livro meio esquisito mas foi no concílio de Tentro que um outro teólogo começou a defender o livro de Cantares de Salomão e por causa de um texto que Salomão estava conversando com Deus lá no capítulo 10 ou melhor no capítulo 6 no versículo 10 quando Salomão está dizendo assim para Deus quem é esta que aparece como a alva do dia formosa como a lua brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras porque é que esta pergunta está aqui porque Salomão começou a falar para Deus da beleza da sunamita ele disse Senhor a pele dela é diferente Salomão chama ela de Meilená a tradução de João Ferreira de Almeida para nós escreveu morena queimada pelo sol no original não tem nada de morena queimada pelo sol no original é negra como uma pérola das profundezas do mar uma pérola rara uma beleza única Salomão vai falar para Deus Senhor eu me perco nas curvas do corpo dela o olhar dela é profundo o cabelo dela é sedoso ele desenha ele vai falar Senhor é a mulher mais linda de todas quando ele encheu as paciências de Deus Deus olhou para ele e disse assim Salomão ela é bonita mas não é a mais bonita porque tem uma mais bonita do que ela e Salomão perguntou Senhor como pode não pode eu conheço a terra tudo que os meus homens desejaram eu dei a eles nunca encontrei uma tão bonita como ela Salomão existe uma mais bonita do que ela e eu vou te mostrar uma foto dela e Deus fez explodir diante de Salomão uma foto holográfica alguém lembra de holografia é aquela foto que você olha de frente está de um jeito você vira para cá aparece outro desenho na mesma foto você vira para cá tem outro desenho na mesma foto são quatro fotos impressas sobre a mesma que você só enxerga dependendo da posição que olha Deus fez explodir no céu diante de Salomão uma foto de uma mulher linda que quando Salomão olhou o queixo dele caiu e ele começou a perguntar quem é esta que aparece como a alva do dia ele piscou o olho Senhor ela já não é mais como a alva do dia agora ela é formosa como a lua ele piscou o olho Senhor agora ela não é mais formosa como a lua agora ela está brilhante como o sol ele pisca o olho e diz Senhor agora ela não está mais como os astros agora ela está formidável como um exército com bandeiras quem é esta agora olha que interessante Salomão está fazendo uma pergunta e não tem resposta nenhuma abaixo o homem mais sábio do mundo morreu com essa pergunta na cabeça quem é esta que eu estou vendo e Deus não contou para ele Deus omitiu do sábio e resolveu revelar aos pequeninos da vigília nessa noite se alguém for para o céu antes de mim se você chegar lá nos campos elíseos e encontrar um homem de cabelo branco barba branca com as mãos para trás pensando muito parecendo com Albert Einstein você vai ver que é Salomão porque todo homem que pensa muito ele tem cara de louco se aproxima dele chega diante dele e diz ô Salomão tudo bem eu faço parte de um outro tempo conheço mesmo Deus que você e estou aqui para te dizer uma coisa que aquilo que Deus negou a você ele revelou a mim e ele vai te dizer não, não eu sei de tudo eu fui o homem mais sábio que existiu aí você vai vai tirar uma onda com ele vai dizer não Salomão teve uma pergunta que você morreu sem ter resposta e aí você vai lembrar ele lembra daquela mulher que Deus te mostrou e com certeza o olho dele vai abrir ele vai dizer é verdade eu vi e eu perguntei para Deus Deus não me contou quem era ela ela era como nascer do dia ela era como a lua ela ficou brilhante como o sol ela era como um exército eu não sei quem era ela como assim você sabe aí você vai dizer sim eu sei Deus me revelou e ele vai perguntar para você então me fala quem era ela quem era ela você vai murchar a barriga estufar o peito estender a sua mão e dizer prazer sou eu e ele vai dizer como assim e você vai dizer o Senhor estava dizendo Salomão que a sua Tsunamita era linda mas a Rebeca que ele estava preparando para o seu Isaac a igreja que ele estava preparando para o seu filho a noiva do Cordeiro ela é muito mais linda do que a sua Tsunamita porque a noiva do Cordeiro a igreja de Cristo ela é assim ela é como o dia que está nascendo ela é formosa como a lua ela é brilhante como o sol ela é formidável como um exército com bandeiras e se ele te perguntar o porquê você vai dizer para ele esta igreja Salomão ela é como nascer do dia você já reparou como nasce o dia quando vai vindo a aurora o sol ou o céu está escuro a escuridão é pesada e daqui a pouco ele vai tomando cores vai vindo aquela cor alaranjada daqui a pouco avermelhada daqui a pouco explode numa luz fervenda e tudo que estava escondidas passa a ser visto e você vai dizer o mundo estava em trevas mas quando Jesus salvou a igreja a igreja começou a brilhar ela começou pequenina ela começou sendo perseguida por Saulo de Tarso ela foi perseguida pelos romanos mas ela não morreu ela começou a crescer e foi brilhando foi brilhando até que estourou a luz do dia Salomão nós nascemos como amanhã tem dia Salomão que na existência da igreja ela ficou brilhando lá no céu ela era formosa como a lua e as vezes a lua ela não aparece tão bonita tem dias que ela está cheia tem dias que ela está um quarto minguante um quarto crescente e tem dias que ela nem aparece por causa das tempestades mas passou a tempestade passou os tempos ela permanece lá naquele mesmo lugar ela está brilhando Salomão ela só brilha porque ela recebe o reflexo do sol da justiça porque a lua só brilha por causa do reflexo do sol Salomão mas tem dias que a igreja ela brilha como o sol de verdade porque desce sobre ela o calor do Espírito Santo principalmente se for uma vigília em Madureira o sol vem queimando a glória vem queimando e não tem demônio que fique na frente dela quando o raio da glória de Deus através do brilho da luz que está sobre a igreja vem não fica na frente dela Zé Pilintra Zé Pilantra Chucaveira Tranca Rua Preto Velho obra de feitiçaria tudo isso cai por terra e eu estou pregando para uma igreja que está brilhando nessa madrugada tem alguém que está brilhando nessa madrugada então racha o peito e dá um grito de glória a Deus por favor e aí você vai terminar dizendo assim Salomão e a última visão que você viu da igreja ela era formidável como um exército com bandeiras no plural e aqui tem um problema porque todo exército só tem uma bandeira o Brasil vai para a guerra no Haiti para a guerra no Iraque e soldados carregam aqui a bandeira do Brasil soldados americanos carregam a bandeira dos Estados Unidos da América então todo exército quando vai para uma batalha ele leva apenas uma bandeira quando junta o exército do mundo inteiro eles colocam a bandeira da ONU para não colocar várias bandeiras um exército só tem uma bandeira mas aqui Salomão diz que ela era formidável como um exército mas carregava muitas bandeiras aí você vai dizer assim para Salomão Salomão sabe porque ela tinha muitas bandeiras porque esta igreja saiu para peleja com a bandeira do leão da tribo de Judá e ela chegava nas caracolândias e fincava a bandeira do leão da tribo de Judá e expulsava os demônios das drogas e a bandeira das drogas a igreja foi tomando para ela a bandeira da prostituição a bandeira foi tomando para ela a bandeira da possessão de demônios ela foi tomando para ela um exército quando volta do campo de batalha ele volta com a sua bandeira e a bandeira do exército ela é vencedora por natureza esta é a igreja para quem estou pregando aqui na madrugada por causa desse texto o livro de Cantares foi aceito e voltou para estar na nossa Bíblia Sagrada posso ouvir mais um Glória a Deus por isso? Salomão estava apaixonado e por isso a cartas é carta de amor e por isso alguns vão ficar com vergonha ao ler vão ver um homem que está apaixonado e quem está apaixonado faz loucuras alguém aqui já fez alguma loucura porque estava apaixonado meu Deus ninguém nunca se apaixonou aqui não, eu vou olhar aqui para trás aqui alguém já se apaixonou vou perguntar de novo alguém já se apaixonou alguém já fez uma loucura alguém já levou contratou um carro de som para ir na porta da casa da pessoa com aquele microfone passando aquela vergonha em todo mundo você fica com vergonha mas quem mandou está tão apaixonado que para ele é normal essas coisas eu amo Salomão e a sua carta aqui de Cantares todavia eu, Marco Feliciano tive uma experiência ruim com Salomão pergunte qual cheguei na igreja recém convertido vim do mundo olhei na mocidade me apaixonei pela moça mais bonita da igreja que é a minha esposa hoje mãe de Leusa e eu queria conquistá-la e eu não sabia como conquistar uma moça que era crente aí eu fui falar com o meu líder de mocidade como é que o conquisto a Edileusa ele disse seja romântico eu disse de que forma escreve uns versinhos para ela eu sou dessa época que a gente mandava cartas aí eu falei os versinhos que eu sei não vai prestar eu tinha recém-chegado do mundo ele falou não tem um livro na Bíblia que só fala de amor eu disse qual Cantares de Salomão eu me acabei no livro de Cantares eu li o livro a semana inteira eu ia para frente do espelho e declamava eu falei eu tenho que escrever alguma coisa que bem forte mas crente é tudo inteligente ela já deve ter recebido várias cartas eu tenho que escrever alguma coisa que ninguém nunca viu ainda eu li, li, li e achei um versículo lindo peguei o versículo escrevi com letras garrafais dobrei aquele papel espirrei aquela desgraça daquele perfume almíscar lembrou né tá rindo como é que é senhor seiva de alfazema tô recebendo leite de rosa não foi só eu não que usei coisa do avon eu acho que eu amaldiçoo o almíscar porque eu tenho certeza que o que aconteceu foi por causa do almíscar porque eu cheguei depois da da escola dominical íamos pro ensaio da mocidade eu parei na frente dela e disse irmã eu queria que a irmã lê-se essa carta eu dei a carta e falei no final eu coloquei uma observação observação era me responda com o versículo da bíblia ela disse tudo bem eu vou ler eu só ia encontrar ela domingo da frente naquela semana eu subi o monte eu desci o monte eu fui na casa de irmã que orava eu falei ora pra Jesus me dar um coração bela né domingo da frente nem prestei atenção na escola dominical quando passei por ela pra ir pro ensaio da mocidade ela parou na minha frente falou irmão Marcos tirou do meio da bíblia está aqui a sua resposta uma cartinha dobrada eu cadê aquela carta me deu desarranjo eu corri pro banheiro eu sentei no trono fechei a porta antes de abrir a carta eu fui sentir o cheiro do perfume eu senti o cheiro não tinha cheiro de nada eu falei ela deve ter se emocionado tanto esqueceu de espirrar um perfuminho não importa o que importa é o que está aqui dentro eu falei senhor ela vai responder com o versículo da bíblia eu esperava que abri está escrito assim vem amado meu vem saltando pelos montes com seus cabelos brancos como a neve eu falei ela vai usar ela vai ter a mesma inspiração que eu quando eu abri a carta ela respondeu assim irmão Marcos conforme o irmão pediu resposta bíblica o senhor te repreenda satanás para trás de mim porque não era você bocó me deu uma tristeza eu fui falar eu fui falar com o Marco Belisario que foi o meu líder não funcionou ele falou por que? eu mandei para ela um verso da bíblia ele falou deixa eu ver o verso ai Jesus mulher não entende homem apaixonado pessoas que não estão dentro da paixão não entendem o que a gente faz para mim era o versículo mais lindo eu escrevia eu escrevi para ela o que Salomão escreveu para a sunamita para a sunamita funcionou e para mim não todo mundo querendo saber e eu escrevi para ela assim Edileusa tu és mais bela do que as éguas de faraó hahaha o que? seu insensível vocês não entendem homem apaixonado é isso que dá eu estou dizendo paixão é uma coisa louca por isso o livro de Cantares é um livro louco só que escute agora o relógio do tempo ele não para diga comigo o relógio do tempo não para o Salomão que se apaixonou pela sunamita e teve aquela paixão avassaladora ele não consumou o casamento com ela porque ele tinha responsabilidade com o reino e pelo reino ele fez os seus desafios com Deus e as suas renúncias o tempo foi passando Salomão escreveu essa carta lá no palácio que ele construiu um palácio que levou 14 anos para ficar pronto o templo de Deus levou 7 o templo dele levou 14 por isso você vai entender porque ele fala que tudo é vaidade sentado numa escrivaninha toda moldada e pintada de ouro com manquim papiro e uma pena quem escreve a carta de Cantares é um garotão menino novo apaixonado só que o relógio do tempo não para e um belo dia Salomão senta nessa mesma escrivaninha e agora ele pega um novo papiro e vai escrever uma nova carta só que essa não é mais carta de amor essa não é carta para alguém com quem ele quer se casar ele começa a escrever carta para os seus filhos ele começa a escrever carta para os seus descendentes e para aqueles que com ele ele governava um reino e ele escreve o seu segundo livro que é o livro de provérbios e quem já leu o livro de provérbios já deve ter dito que livro chato por que é chato? porque se conselho fosse bom ninguém dava vendia quem olha o livro de provérbios e lê o livro de Cantares diz não não é o mesmo homem esse aqui está falando de paixão está falando de amor está falando de vida está falando de existência esse outro está falando aqui ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele o pai que esconde do seu filho a varinha vai chorar no futuro e ele vem falando coisas que vai deixando a gente até sorombático demais falando que nós temos que buscar sabedoria que nós temos que ser amigos disso que tem coisas que aborrecem a Deus são puxões de orelha provérbios é um livro pesado de conselhos só tem paciência para ler provérbios pessoas que são maduras jovem lê provérbios ele vai passar de longe não quer porque não fala o coração dele porque a mente dele não está ligada naquilo que está escrito ali existem alguns conselhos na bíblia que são terríveis tem um que não é de Salomão mas esse faço questão de dizer para os irmãos que foi escrito assim olha o conselho melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa você entende esse conselho? chega na sua filha no seu filho e diz assim olha tem um programão para você hoje é mãe o que é? um velório aí para você ir vai ser você está doida mãe? não está escrito que é melhor ir a um velório do que a uma festa o jovem nunca vai entender isso porque o jovem não pensa no amanhã o jovem só pensa no momento hoje eu entendo porque minha velha mãe não dormia enquanto eu chegava em casa de madrugada hoje eu entendo porque eu deixei ela mais velha do que está agora por causa das lutas que eu a fiz passar quem é pai e mãe aqui sabe aliás alguns estão aqui nesta vigília hoje se sacrificando por causa dos filhos já tem dias que não voltam para casa estão perdidos criados na igreja e se perderam no meio do caminho e não há nada que você fale para ele ou para ela que os façam voltar porque eles nunca vão entender que quem vai a um velório olha para dentro do caixão e pensa na vida e sai dali pensando que a vida é curta mas quem vai numa festa só pensa em azaração em curtir o momento em se drogar beber essa é a diferença o jovem nunca vai compreender aquilo que o homem mais velho compreende o homem que escreve o livro de provérbios não é mais um garoto é um homem de meia idade ele está naquela idade que Freud o grande psicanalista diz que o homem está na idade do lobo ele não é novo mas também não é um ancião é um homem de meia idade é quando ele começa a ficar com os cabelos brancos é aquela fase que as mulheres dizem que o homem fica mais é... como é que chama? elegante o homem fica mais ele tem um tom diferente ele não é mais aquele moleque e também não é um ancião ele está no ponto um homem que chega nessa faixa de idade entre os 40 e 50 anos ele não quer mais azaração ele pensa no futuro ele olha para os filhos que estão vindo ele começa a perder noites de sono para tentar criar alguma coisa para deixar para o amanhã o relógio do tempo não para e por que eu estou dizendo isso? porque alguns que estão aqui nesta madrugada me ouvindo outros que vão assistir quando essa vigília ficar pela internet são jovens e por serem jovens jamais vão compreender o que é a vida de verdade e por isso querem viver a vida a todo vapor na base da loucura se esquecem que a vida ela tem um timing todos nós temos na nossa testa um carimbo invisível com data de validade marcado vou repetir ninguém dos que estão aqui ficará nessa terra para semente se Jesus não voltar dentro de 50 anos vou acelerar 60 anos possivelmente somente aquele bebezinho que está no colo da irmã vai estar aqui todos nós estaremos em outro mundo teremos deixado essa terra e por que o senhor está falando isso pastor? porque as vezes a gente vem para uma vigília como essa em busca de coisas materiais a gente se sacrifica para termos uma casa um carro um emprego quando na verdade Deus olha do céu para a terra e diz meu filho a vida é uma viagem tão curta e tem coisas muito mais sérias para você se preocupar o que por exemplo pastor? o céu os nossos velhos pais viviam melhores do que nós viviam com muito menos do que nós temos e eram muito mais felizes meu avô nunca teve celular meu avô nunca teve carro meu avô nunca teve isso e viveu 90 anos de idade viveu bem com saúde porque a preocupação dele não estava nessas coisas frívolas que nós lutamos 24 horas para conquistar fazemos 2, 3 tipos de emprego para a gente buscar buscamos primeiro as demais coisas e esquecemos de buscar o reino de Deus porque a sabedoria bíblica diz buscar primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas um dos apóstolos disse assim o homem que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos por que ele está dizendo isso? porque quem luta somente por esta vida a vida vai passar e tudo que você construiu para que será? você tem uma casa própria? quem tem casa própria aqui? levante a mão para eu ver imagine que daqui a 50 anos essa casa não vai ser sua mais nem da sua família outra pessoa vai morar nela sabe o carro que você lutou tanto para ter? logo logo ele vai passar para uma outra pessoa porque é fácil o ser humano enjoar dele e querer outro o ser humano nunca estará satisfeito nessa vida porque nada nessa vida nos satisfaz pergunte por que? porque nós estamos aqui mas nós não somos daqui não, eu vou falar de novo nós estamos nesse mundo mas nós não somos desse mundo está aqui no versículo 7 do capítulo 12 o homem feito do pó da terra devolverá para a terra o pó o pó volta ao pó mas o espírito o espírito não ouviu? o espírito volta para onde? volta para Deus por que? foi Deus que o deu você não é daqui você é de lá eu vou falar de novo para ver se isso entra na sua alma você está na terra mas você não é da terra você é do céu por isso buscai primeiro as coisas do céu como o que pastor? batismo com o Espírito Santo cura divina dons espirituais caminhe pela terra mas caminhe pelo céu também traga o reino dos céus para a terra liberte as pessoas ganhe as almas expulse os demônios para que quando você voltar para lá você volte com uma coroa na sua cabeça para que você tenha um palácio sagrado no céu os nossos pais não tinham ouro e não tinham prata mas tinham levanta e anda lembram disso? os nossos cultos não tinham instrumentos como nós temos hoje nem pregadores com tanta retórica como temos agora mas os cultos eram extremamente mais poderosos por que eram poderosos? porque os crentes entravam por aquela porta e deixavam o mundo lá fora fica aqui fora minha conta pagar fica aqui fora o meu problema com a família aqui dentro é só para adorar aqui dentro é só para encher a minha botija de azeite aqui dentro é só para glorificar a Deus você percebeu que tem gente que está do seu lado que até agora não deu um grito de glória a Deus e olha que isso aqui não é um velório isso aqui é uma vigília é um culto de guerra como é que você vem para essa guerra e fica aí com essa cara feia me olhando parecendo que foi batizada num pote de vinagre se você vem para essa guerra tire a sua espada desmanhe ela e vem guerrear comigo você quer ver o diabo abandonar a sua família sair da sua casa quer ver o diabo soltar a sua família é você sair por aquela porta hoje pingando azeite sair por aquela porta cheia do Espírito Santo se você voltar falando em línguas estranhas para a sua casa o diabo vai receber notícias os demônios que atormentam a sua casa vão chegar lá com o relatório olha nós tiramos a saúde dele nós tiramos a saúde dela tiramos o marido tiramos a esposa tiramos os filhos tiramos tudo a casa ele só está lá sentado na cinza só tem um caco de telha na mão mas sabe o que ele fez hoje? com um caco de telha na mão sem saúde sem família ele ficou em pé e gritou eu sei que o meu Redentor vive atormente o diabo nessa vigília de que forma? seja cheio do Espírito Santo comece a adorar comece a dar glórias a Deus isso se ficar valente fica em pé pula grita planta bananeira sai correndo dança culto de vigília não é para os normais eu falei no início isso aqui é para a gente louca e quem é louco busca quem é louco recebe recebe esta graça o relógio do tempo não para salomão salomão passou parte da vida dele buscando uma paixão chegou um tempo que o coração dele não queria mais paixão aí salomão passou mais uma parte da sua vida buscando deixar alguma coisa para os outros preocupado com os filhos com os netos até que ele entendeu que cada um vive a sua vida só que quando ele entendeu isso já era tarde demais pergunte por que porque o relógio do tempo não para um dia salomão levantou foi lá no banheiro tomou banho quando ele foi olhar no espelho ele tirou o mormaço do espelho e quando ele olhou ele tomou um susto ele procurou no espelho aquele garoto bonito imagine a mãe dele era linda baticeba Davi era louro arruivado de gentil aspecto de olhos claros salomão era lindo ele olhou no espelho e procurou aquele moço que teve mil mulheres e teve uma paixão dizem que para viver nessa vida você tem que ter amado pelo menos uma pessoa ele estava completo nisso mas ele olhou no espelho e procurou e não achou aí ele procurou no espelho aquele homem de meia idade que dava conselho para os príncipes que escreveu um livro de sabedoria e ele não achou também ele deve ter chegado bem perto do espelho e tocado para ver se era verdade o que ele via e sabe o que ele via ele via um homem que já não podia mais nem ser chamado de homem os olhos estavam escurecendo os dentes estavam amarelados e tortos os cabelos estavam esbranquiçados e ralos o rosto cheio de rugas o corpo todo deformado as pernas dois cambidos magros ele olhou por cima dos braços só viu veias e manchas ele lembrou que os únicos amigos que ele tinha eram artrite artrose osteoporose reumatismo catarata borsite flacidez e pior para um homem impotência ele voltou para o quarto se trocou e foi lá para aquela escrivaninha ei o tempo não passou para a escrivaninha a escrivaninha permanecia do jeito que estava bonita pintada a ouro como se estivesse saindo da mão do artífice ontem estava chegando aqui olhei essa igreja de longe e falei com o Torquato quantos passaram aqui os que construíram esse templo onde estão a igreja está aqui forte o templo está parece que o tempo não passa para o templo mas quem constrói se vai aquela rua onde você passa todos os dias aquela casa ali já foi uma outra casa antes e antes era só um terreno e sabe Deus quantas pessoas já morreram e passaram por ali a escola que você estudou quantos estudaram antes um ciclo interminável de pessoas que vêm e que vão porque a vida é um sopro maldito é o ser humano que se estriba em cima da sua beleza da sua riqueza e do seu poder social o ser humano que acha que é melhor do que o outro porque é mais bonito porque é mais afortunado em dinheiro porque atingiu níveis altos porque é poliglota porque tem um carro importado porque é assim ou é assado maldito é o ser humano que acha que isso faz dele melhor do que o outro porque tudo isso acaba tudo isso acaba de vez em quando eu me deparo olhando alguma coisa que vem pela internet pra mim um vídeo de alguém eles colocam a metamorfose colocam lá um ator quando ele era jovem e o programa vai mudando até levar ele à velhice eu vi o Patrick Schweize um cara que dançava um cara bonito um cara lindo e foi se transformando quando ele terminou os dias dele com um câncer ele encurvado a pele negrecida aí eu falei não eu voltei deixa eu ver eu olhei ele novo meu Deus que é a vida a vida é muito curta e alguns entre nós acham que vão viver na terra eternamente por isso pisam em cima dos outros por isso destrói a vida dos outros como é que tem seres humanos que acordam de dia e dizem hoje eu vou destruir a vida de alguém vou me vingar de alguém carregam mágoas e carregam ódio dentro dela não conseguem pegar o fardo e deixá-la atrás carregam esse fardo pro resto da vida e vão perdendo o tempo o tempo vai passando e quando as pessoas dão conta já não tem mais nada dia desse eu fui na minha mãe ela pra ficar em pé pra me dar um abraço eu tive que ajudá-la porque ela usa oxigênio 24 horas por dia quando eu abracei ela pela cintura eu senti uma saliência na cintura dela e eu falei uai dona Lúcia o que é isso aqui ela disse ô meu filho é a minha fralda quando minha mãe disse que estava de fralda eu perdi o fôlego eu brinquei com ela mas eu não vi a hora de sair dali passou essa manhã o meu peito ia explodir eu saí dali fui pra um canto entrei dentro da minha caminhonete estacionei debaixo de uma árvore eu chorei porque eu lembrei daquela mulher me carregando no colo por quilômetros me levando pra creche quando eu era criança ela lutando com a vida foi lavadeira a vida inteira uma mulher aguerrida uma mulher forte e agora está usando fralda olha como é o ciclo da vida a vida é curta o ímpio não sabe aproveitar a vida porque ele não sabe o que é a vida pra ele é beber a noite inteira é dançar a noite inteira é fazer sexo a noite inteira pra eles isso é vida acorda de manhãzinha com a cabeça pesada com a consciência pesada não tem mais respeito por eles mesmos não tem dignidade eles pensam que isso é vida isso não é vida vida tem os crentes que estão aqui que acordam de manhãzinha escorregam da cama dobram o joelho e dizem bom dia Jesus vai na minha frente pelo menos os crentes antigamente eram assim eles não tinham tudo o que queriam mas tinham tudo o que precisavam e davam graças a Deus por tudo se estava chovendo obrigado Senhor pela chuva que o Senhor mandou se não vinha chuva obrigado Senhor porque o Senhor está testando a nossa fé tudo pro crente tinha a mão de Deus ou Deus mandava ou Deus permitia agora os crentes modernos não eles colocam Deus na parede e falam se o Senhor não me der eu vou sair da sua casa eu vou abandonar a igreja eu vou abandonar a minha fé querem que Deus seja o gênio da lâmpada que você esfrega a lâmpada ele aparece realiza os seus desejos Deus não é um gênio da lâmpada ele é o doador da vida ele te colocou nesse planeta para um motivo lá fora os homens passam a vida inteira em busca das respostas para as três grandes perguntas da vida de onde vim o que estou fazendo aqui e para onde vou filósofos morreram pensando e perguntando já se escreveram milhões de livros e eles não chegam a conclusão nenhuma mas qualquer crente aqui dentro pode ser esse aí do seu lado que só tem dois dentes na boca o zagueiro ou o atacante esse crente analfa de pai ou beta de mãe você pergunta para ele de onde ele veio e diz eu vim do céu o que você está fazendo aqui estou cumprindo uma missão e você vai para onde vou voltar para o céu eles não tem a resposta mas nós temos quem veio do céu aqui deixa eu ver quem está cumprindo uma missão aqui na terra deixa eu ver então cumpra essa missão com uma maneira mais feliz uma maneira mais jeitosa não fique no culto olhando o pregador com esse olho seco parecendo o olho de sapo que morreu no dia de enchente não fique gritando com a mãe com o pai porque não tem um celular de última geração porque o seu pisante o seu sapato não é como o da blogueirinha que você segue não fique tentando parecer com a última menina que virou youtuber não Deus tem coisas muito maiores para a sua vida se você sonhasse com o que Deus tem para você você não estaria só me olhando agora você estaria pulando gritando adorando aqui se você fizer a vontade de Deus nesta madrugada que é dar a Ele tudo o que Ele precisa Ele vai te dar tudo o que você precisa e um pouco mais eu pregava ontem no Piauí eu dizia aos irmãos lá no estado do Piauí eu cresci numa igreja cheia do Espírito Santo nós estamos precisando voltar a esses cultos cultos onde o crente busca onde Jesus batiza com o Espírito Santo onde a gente acredita em revelação porque foi num culto como esse que eu menino que cortava cana de açúcar para ajudar minha mãe para colocar comida dentro de casa num culto de círculo de oração com uma irmãzinha lá do círculo de oração dirigindo um culto ela parou olhou para frente ela usava um óculos fundo de garrafa irmã Geni ela era cega o óculos dela era grosso ela tirou o óculos abriu o olho disse minhas irmãs vocês estão vendo o que eu estou vendo? aí a irmã Dalva gritou Geni você é cega com óculos sem óculos você não está vendo nada ela disse não eu estou vendo está vendo o que Geni? esse menino aqui atrás todo mundo olhou para trás eu olhei também mas só tinha eu de menino era um culto de círculo de oração ela disse esse menino dizia você eu estou vendo você embrulhado na bandeira do Brasil ela limpou o olho é a bandeira te enrolou você está todo embrulhado na bandeira do Brasil ih Jesus ele está voando agora ó ela parou de olhar para mim começou a olhar para cima olha ele voando lá minhas irmãs vocês estão vendo ele voando ixi está vindo um monte de bandeira voando de outros lugares do mundo e se curvando diante dele meu Deus Deus vai levar esse menino para o mundo inteiro as irmãs deram glória a Deus eu também semana da frente fui contar no culto de mocidade virei motivo de piada a molecada dizia para mim e aí bandeirinha e aí voador para onde você vai as pessoas não acreditam olha só eu tinha 15 anos de idade 14 para 15 anos o tempo passou irmã Geni já dorme no senhor e olha eu embrulhado na bandeira do Brasil e olha eu pregando em quase 100 países do mundo não são cidades são 100 países do mundo e no Brasil mais de 4 mil municípios um menino que cortava cana de açúcar aí as pessoas perguntam como é que você chegou aí não foi buscando dinheiro não foi buscando fama foi buscando o reino foi cumprindo a minha missão eu nasci para ser pregador do evangelho você nasceu para uma missão nessa terra qual é a sua missão? não é ficar aqui mascando essa desgraça desse chiclete não é ficando mexendo no seu celular 24 horas por dia você nasceu para adorar a Jesus Cristo nasceu para ser cheio do Espírito Santo nasceu para libertar as almas libertar os cativos e se tem alguém que acredita nisso agora não dá um grito não dá um berro de glória a Deus por favor Jesus te trouxe hoje aqui para isso aí você queria ouvir outra coisa mas ele está dizendo para você acelera porque o tempo está passando o relógio do tempo não para não para se você buscar agora ele vai te dar agora não protele não fique frustrado não fique como esses crentes que não tem coragem de ousar de tentar de buscar senão você vai passar a vida inteira dizendo e se eu tivesse ido e se eu tivesse tentado você fica ouvindo que esses crentes ai Jesus amado aqui em Madureira não tem só tem lá em Orlândia na igreja que eu pastoreio uns crentes que são coveiros de igreja estão na igreja desde a época de Noé alguns não viram de luva mas pisaram no barro que sobrou na terra nunca tiveram experiência nenhuma com Deus e quando vê nascer alguém que quer chega nele desiste isso ai não é para você não quieta ai menino não fica gritando isso ai é para gente doida eu estou aqui para te dizer ignore esses coveiros de igreja ignore esses crentes gelados esses crentes frios você é pentecostal se você vir para um culto e sentar perto de um crente você perceber que você está ficando com resfriado sai de perto dele enche a sua botija de azeite Deus te trouxe aqui para você ser cheio cheio da presença do Espírito Santo é isso que faz a diferença escute as pessoas perguntam para mim como é que o senhor chegou onde chegou com 50 anos de idade alguns dizem que eu sou novo ainda veja só por conta da crença na minha chamada eu me casei cedo porque a Assembleia de Deus não consagrava ninguém solteiro casei com 19 anos de idade hoje alguém vai dizer isso é uma loucura loucura? não eu sabia onde Deus queria me colocar eu nunca saí do lugar mais seguro do mundo não não é a igreja o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus deixa eu fazer uma pergunta alguém aqui tem promessa? vou melhorar a pergunta alguém tem aqui uma promessa maluca? tipo assim Deus usou um profeta e disse vou te levantar vou te usar vou te colocar alguém já recebeu esse tipo de promessa? é sério que você tem essa promessa e não consegue acreditar nela? por que que eu venci? eu acreditei e óbvio que não tinha nada que pudesse me dar provas de que ia acontecer eu moro até hoje na cidade que eu nasci lá em Orlândia eu só não moro mais na Vila Tatu agora eu moro no centro da cidade eu agora só não corto mais cana de açúcar não ponho mais laranja nem café nem graxo sapato e nem vendo mais picolé agora eu me comunico em três idiomas eu escrevi mais de 20 livros fui conselheiro de presidente da república se eu vier aqui contar o seu o seu histórico sua biografia não eu estou te provocando eu estou aqui para falar para você que não importa onde você mora hoje não importa onde você está o que importa é você acreditar no que Deus falou que ia te dar mas não basta só acreditar você tem que fazer a sua parte tem que correr atrás mas você fica só correndo atrás as coisas dessa vida você não irá para lugar nenhum vou terminar Salomão sentou naquela escrivaninha pegou papiro e nanquim e uma pena agora ele escreve agora ele escreve mais devagar escreve tremendo na mesma escrivaninha que ele escreveu a carta passou na mita e a carta para os príncipes provérbios agora ele vai escrever o livro mais pesado dele o livro de Eclesiastes é um livro de desabafo é um livro depressivo ele começa lá dizendo assim pastor Samuel há um tempo para tudo nessa terra há um tempo de plantar e um tempo de colher há um tempo de correr e um tempo de parar de correr há um tempo de abraçar e um tempo de deixar de abraçar e ele termina dizendo há um tempo de nascer e há um tempo de morrer e ele diz de tudo que eu vi nessa vida só encontrei uma verdadeira razão uma verdadeira riqueza e a verdadeira riqueza não estava nos amores a verdadeira riqueza não estava nos conselhos a verdadeira riqueza estava naquele amigo que o meu pai me apresentou que o meu pai me fez orar e dizer que eu seria fiel a ele então para quem estiver lendo essa carta depressiva eu deixo meu último conselho lembra-te do teu criador lembra-te do teu criador lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade agora escute ele não está falando para você lembrar do seu criador só enquanto você é jovem ele está dizendo aqui que a juventude é sinônimo de vitalidade lembra de Deus enquanto você tem saúde enquanto você tem voz para cantar enquanto você tem inteligência para criar uma mensagem e pregar lembra de Deus enquanto você tem família porque a vida passa lembra-te do teu criador antes que venham os maus dias eu tenho uma pregação chamada o dia da aprovação você já deve ter assistido ela o que é o dia mau é aquele dia que a gente não conta com ele é o dia lá da minha mãe usando oxigênio 24 horas por dia eu preguei para ela mais de 30 anos ela aceitou Jesus tem 4 anos batizei ela nas águas mas ela perdeu 26 anos 26 anos fumando 4 maços de cigarro por dia chegou a conta hoje ela quer ir na igreja e não consegue ela não consegue dar 5 passos sem a saturação do sangue dela ia 45 43 ela diz meu filho eu queria ir na igreja mas eu não consigo andar quando ela tinha saúde ela não foi poderia ter sido uma diretora de círculo de oração poderia ter sido uma intercessora mas não não quis Jesus Jesus te trouxe nessa madrugada só para falar com você que você está buscando as coisas erradas na verdade ele te trouxe aqui porque ele estava buscando você ele quer você de volta ele quer você de volta no quartinho da oração ele quer você de volta nos dias de jejum nas orações das 3 da manhã ele quer você de volta no cantinho da leitura da bíblia ele quer você de volta para os cultos de segunda a segunda ele quer ver você voltar a cantar os hinos louvores transformar a sua casa numa extensão da igreja porque o tempo passa e ele está voltando aí posso ouvir o apóstolo São Paulo gritando há dois anos atrás o eco chegou aqui em Madureira nesta noite dada a palavra de ordem o mesmo Senhor descerá do céu com a larida voz de arcanjo e trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados seremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares eu não estou pregando para uma igreja comum eu estou pregando para a igreja do arrebatamento eu acredito que Jesus está às portas e por isso palavras como essa que você está ouvindo nesta madrugada anote vão começar a multiplicar essa história de só ouvir palavras de autoajuda vai acabar o Espírito Santo vai arrancar esse negócio crente não vem para a igreja em busca de autoajuda ele vem na igreja em busca de ajuda do alto ele precisa da revelação da presença da graça é o que está faltando se Jesus devolver isso para nós esta igreja será arrebatada cheia do Espírito Santo ei o relógio do tempo não para fica de pé comigo olha 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 esse negócio Pegue na mão de quem está do seu lado Não vou fazer nenhum convite de altar hoje Mas eu quero orar pela sua vida Às 4 horas e 46 minutos da manhã A fila está bem curta para chegar no trono Feche os olhos Senhor Muito obrigado por esta madrugada Muito obrigado por falar conosco Por nos relembrar da história de Davi Para não cairmos nos erros dele Muito obrigado por nos contar a história de Salomão Muito obrigado por abrir os nossos olhos em tempo Tem gente repensando a fé Pai E eu tenho certeza que depois desta madrugada Oh Deus Um tempo de avivamento vai descer sobre o seu povo Porque neste exato momento Senhor Eu me imagino como Moisés Junto com esse povo Nós estamos olhando agora Pai para uma visão Nós estamos lá no monte Estamos sozinhos nós e o Senhor Estamos olhando para a sarça que queima Ou fumega mas não queima E o brilho dela e a luz dela nos atrai meu Deus Ah Senhor Que a sua glória Venha nos atrair nesta madrugada meu Pai Que a sua glória venha nos carregar para bem perto do Senhor Que a sua glória venha nos levar para perto da sua presença nesta madrugada Ah Senhor Ah Senhor Tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atrair Tua presença me atrair Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atrair Mas tua glória me atrair Tua presença me atrair É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que um dia quanto a glória E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Solte as mãos do seu irmão E adore ao Senhor Atraídos pela tua presença Se os seus filhos entenderam Se os seus filhos entenderam a palavra Meu pai Não me vejo Eles vão sair da terra comigo agora E chegar bem pertinho do céu Atraídos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Você está se sentindo atraído pela tua Então vem adorar Vem adorar conosco Vem adorar Não me vejo sem a tua É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Levante a mão direita bem alto para o céu Feche os olhos E diga comigo em nome de Jesus Todos os demônios Que lutaram Contra a minha fé Contra a minha família Contra os meus sonhos Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha para a palma da minha mão agora Feche a sua mão com autoridade Feche Segure Eu vou contar até três Nós vamos jogar no chão E vamos pisar em cima Para se cumprir Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder para pisar Sobre serpentes e sobre escorpiões Sobre todo o poder do diabo E nada fará mal a vocês E quando vocês pisarem Vocês vão encontrar pelo menos duas pessoas Porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra Está ligado no céu E você vai abraçar dois irmãos Vai dizer para eles O relógio do tempo não para Jesus está voltando aí para nos buscar Vamos ficar cheios do Espírito Santo Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família sentirá orgulho de você de novo Dois Quem viver verá o que Deus fará na sua vida por esses dias Dois e setenta e cinco O Rio de Janeiro será conhecido como a capital do avivamento do Brasil Três Jogue no chão Pise em cima Abrace duas pessoas e profetize sobre elas Eu não sou daqui Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Para casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardar Ele vem me buscar Cadê a igreja? O Messias aguardar Ele vem me buscar De novo E eu irei O Messias aguardar O Messias aguardar Ele vem me buscar E eu irei E eu irei Vem buscar uma igreja viva Senhor Uma igreja viva Uma igreja poderosa Senhor O Messias aguardar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Em breve Jesus lá do céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja será Esta igreja será arrebatada No pisca de oros Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de oros No pisca de oros Acontecerá Quem pode aplaudir Quem pode aplaudir e gritar Quem pode aplaudir e gritar E dar um pulo pra cima Sai da frente Satanás Estamos em guerra Amém Muxa a barriga e estufe o peito Olhe nos olhos De quem está do seu lado Se o olho da criatura Não tiver vermelho Enfia o dedo no olho dela E diga pra ela O relógio do tempo Não para Muxa a barriga